Passo o dia, passo a noite, tô apaixonado Coração no peito, sofre sem você do lado Só love, só love Só love, só love Quero encontrar alguém Que me dê amor Ser um homem feminino Ter um repertório como o nosso, não tem preço Só com o Mastercard você tem acesso pra viver o melhor da música brasileira